Mais um Psicanálise Musical! Psicanálise Musical, que a gente começou faz duas semanas com Alguém Como Você, de Adele. E hoje estamos aqui para falar também de uma música que começa com alguém. Alguém que eu costumava conhecer. Somebody that I used to know. Do Gott. Sabe quem é o Gott? O marido da Gota. Gott, ele escreveu essa música em 2011. Só que parece que ele não escreveu em 2011. Ele plagiou a música em 2011. Que exagero. É. Ele escreveu a música em 2011 e essa música tem uma semelhança com o Brasil. Por que tem uma semelhança com o Brasil? Aparentemente, houve um certo plágio de uma música chamada Sevi, de 1967, de Luiz Bonfá. Eu vou deixar aqui na descrição o link dessa música e você avalia e vê se realmente houve plágio ou não. Eu sou compositor. Se você duvida que eu sou compositor, por favor, deixa o link também do meu álbum aqui embaixo. Deixar. E a gente, eu como compositor, digo que eu acho que tem uma linha parecida de baixo, mas todo o resto é diferente e eu acho que não... Talvez houve uma inspiração. Houve uma inspiração, mas ele teve que pagar um milhão por conta dessa inspiração. E, mas, porém, ele pagou um milhão, mas quantas visualizações teve no YouTube? Até o momento, 1,4 bilhão de visualizações, né? Imagina então o que isso gerou pra ele. Quantos habitantes tem no mundo? Enfim, né? 7, quase 8 bilhões. Quase 7, 8 bilhões. Ou seja, se a gente considerasse cada pessoa uma vez, é quase mais de um sétimo da população mundial. Bom, fez muito sucesso. Ou seja, um milhão não é nada. Fez muito sucesso e o objetivo aqui hoje é a gente compreender. A gente vai traduzir essa canção e a gente interpretou essa canção. Se você gostou também, você vai vendo no decorrer do vídeo um pouquinho. É uma versão que a gente fez. E aí a gente vai destrinchar essa música, dissecar essa música e ver quais aprendizados que a gente pode ter a partir dos aprendizados de Gotti. Com a participação de... Kimbra. Kimbra. Então, vamos lá. Bom, eu devo reforçar que eu sou compositor e eu sou psiquiatra, tá? Então, eu vou analisar a parte musical aqui porque como eu sou compositor, eu escrevi muito na minha vida. Então, a gente tem essa capacidade de transcrever o sentimento, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Nan tenha... E aí eu sei lá josu! Boa! Boa! Ele é uma vida... Boa! newte! Boa! 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 De vez em quando, penso nos momentos em que estávamos juntos. Now and then, I think that when we were together. Normal. Acho que a gente analisa essa primeira frase. Eu penso num luto pós-termo de relação. Eu espero que seja pós-termo de relação recente. Mas pode ser um luto, e a gente já estudou aqui em alguns vídeos, que o luto pode durar até cinco anos. Ou seja, você tem que pegar e fazer o nosso curso completo. Normalmente dura alguns meses, mas pode ser natural, sem ser patológico, durar alguns anos. Como no caso lá do filme, né? Mas tenho certeza que você é uma das 50 pessoas que assistem todos os nossos vídeos, obviamente sabe disso. Inclusive já está quase formado em psiquiatria. Porque afinal de contas, a psicanálise transmite educação. Uma coisa importante... Ah, falando nisso, eu sou compositor, sabe quem fez a nossa vinheta? Fui eu, com a letra do que é. Se você gostou da vinheta, também comenta aí. De vez em quando, se for de vez em quando de verdade, porque a gente não acredita em tudo que é o que o eu lírico fala. Às vezes a gente fica com o pé atrás. Tudo bem, se for de vez em quando, tudo bem. Mas será que esse de vez em quando não significa todos os dias a todo momento? Vamos continuar lendo. Vamos lá. Como na vez em que você disse que se sentiu tão feliz que poderia morrer? Aí é uma complicação. Por quê? Quando a gente está apaixonado, quando a gente é muito novinho, a gente gosta de uma pessoa, a gente tem aquela pessoa uma referência do tudo, né? Do tudo. Aquela pessoa é tudo pra mim. E a gente vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo. Espera-se que a gente comece a perder algumas referências no amor, não é só na pessoa. E começa a ter outras preocupações, né? Como, por exemplo, boleto, saúde, próprios interesses, interesses próprios. Então, aqui dá pra perceber que é um amor meio virjão. Um amor meio iniciante, sabe? Aquela coisa assim de... Ah, eu te amo tanto que... Nossa Senhora, pra mim a morte seria não ter você. É mais ou menos isso que ela deve ter dito pra ele. E isso é meio ruim, porque dependendo da maneira como você interpreta isso, às vezes você valoriza muito isso e a outra pessoa pode ter amadurecido, mudado de opinião. E é óbvio que você gostar de alguém a pão de morrer não é saudável, né, gente? É. Então, você está aí... Como chama aquele casal Romeu e Julieta, que deixou o legado no docinho de chocolate, né? Goiabada com queijo. É. Mas morreram. Ó, realmente, estar tão, se sentir tão feliz que poderia morrer. Mas enfim, quando a gente está apaixonado, a gente encontra, a gente fala isso. Não, não faço não. Tudo bem, ele pode ser um primeiro relacionamento. Vamos lembrar lá da Adele, aquela sensação de completude, quando você acabou de encontrar o seu primeiro grande amor, o seu príncipe, sua princesa encantada. Você vai ter aquela sensação de completude. Pode. E pode falar uma coisa dessa. Não, não pode falar uma coisa dessa. Pode. A gente está discordando, mas enfim. Vamos ver o que acontece. Você tem que se valorizar. Agora, a terceira parte aqui, né? Eu disse a mim mesmo que você era certa para mim. Não sei. Ou seja, quando ela disse que ela morreria por ele, ele falou assim, pô, é uma pessoa certa para mim, né? Porque, pô, se alguém fala que vai morrer por mim, né? Mas o que eu faço com essa informação? Ah, eu cheguei à conclusão de que você talvez seja a pessoa certa para mim. Ok. Até que está indo. Está saudável. Mas, ele fala, mas... Aí começa o problema. Eu me sentia tão sozinho em sua companhia. Ou seja, né? Será que aquela pessoa, ela não achava que, de repente, ele era um objeto? Que ele não era uma pessoa? Porque aí a consequência disso é você se sentir só porque a pessoa não está se relacionando com você, ela está se relacionando com a extensão dela. Eu acho que tem um ponto bem importante nesse momento, que é as sensações ambíguas que ocorrem dentro de uma relação. Uma relação real, do mundo real, ela não é aquela idealização maravilhosa do conto de fadas. Ela é feita de altos e baixos. Então, pode acontecer. É natural que ocorra momentos em que você sente o que é a pessoa certa para você e, de repente, você também pode se sentir sozinho na companhia dessa pessoa. Mas, vamos ver. E, para acabar essa primeira parte, mas aquilo era amor e isso é uma dor que eu ainda me lembro. Então, aquilo era amor, por exemplo. But that was love and it's an ignorance to remember. Então, a sensação que eu tenho é que ele distorceu um pouco a questão do amor, né? E dizem por aí que o amor e o ódio andam de mãos dadas, né? Depende. Eu não concordo. Eu acho que a prioridade do amor é o respeito, né? Para que não venha a se ter o ódio, né? Então, aqui ele disse assim, mas aquilo era amor e isso é uma dor que eu ainda me lembro. Eu acho que ele distorceu a percepção dele de amor. Ou ele teve uma percepção errada do amor. O amor foi apresentado para ele de uma maneira que não é agradável, não é legal. Então, talvez essa pessoa não seja muito legal. Pronto, falei. Desculpa, Gota. Eu acho que o negócio está se criando aqui. Ele está apresentando as memórias dele, do que foi o Eulir. Porque as nossas memórias, elas comumente são, assim, distorcidas. Elas são, tem altos e baixos. Mas, enfim, ele está criando um ambiente, um ambiente de perda, em que provavelmente ele se sentiu, ele teve momentos de sentimentos ambíguos em relação à pessoa, à princesa encantada. Muito bem. Segunda parte. Próxima parte. Então, quando nós achamos que não poderíamos fazer sentido, Bom, essa questão de ficar viciado em um certo tipo de tristeza, eu acho que é importante, né? Porque acho que ele sofre, né? Você sofre com a perda amorosa e acaba se sentindo, embora aquilo seja ruim, por que continuar sofrendo, né? Qual que é o sentido disso? Acaba sendo um vício e há muito desse masoquismo dentro de um sofrimento amoroso, né? De você se autodepreciar, de você criar, intensificar o próprio sofrimento, se martirizar. Ou seja, parece que quem tá causando sofrimento nele é ela? Quer dizer, ou ele, ela, ele, nele, ela, nele, você entendeu? É, a própria pessoa se autodestruindo, assim. Porque quando ocorre um rompimento amoroso, há muito disso, né? Por que você sofre? A outra pessoa já tá fazendo sei lá o quê e você continua sofrendo, você vai se diminuindo. É você mesmo, é o seu ego se autovoltando e se autodestruindo. E você pode ter um vício nisso, um masoquismo nisso. E aí, então, quando descobrimos que poderíamos não fazer sentidos juntos, né? Então, de repente, você vê que não faz sentido ficar junto. Bem, você disse que ainda seríamos amigos, mas vou admitir que eu estava feliz, que tudo estava acabado. Você vê que relação ambígua, né? Mas peraí, ó. Beleza, ó. Vamos juntar a primeira frase com essa última que a gente leu. De vez em quando, pensa nos momentos em que estávamos juntos. Estávamos juntos. A última frase. Mas vou admitir que eu estava feliz, que tudo estava acabado. Então, é muito, muito, muito esquisito, né? Parece que a pessoa tá passando por um turbilhão de emoções que ela não tá conseguindo controlar e interpretar direito. Mas você nunca teve uma percepção? Talvez essa seja uma relação, mas não foi a primeira relação. Não foi a primeira relação do Gote. Diferente lá da primeira relação da Adele. Aqui parece que talvez é aquela relação que tem essa ambiguidade. Você não sabe se a pessoa quer estar com você ou não. Ela mostra os sinais de que quer. Depois ela mostra os sinais de que não quer. Ao mesmo tempo que você quer estar com a pessoa, você não quer mais ela perto de você. Então, acho que ela tá legal. Tá trazendo uma realidade. Tá trazendo um aprendizado que é isso. As relações não são completamente ruins. Não são completamente boas. Elas são, assim, altos e baixos. E faz parte da maturidade que a gente consiga integrar essas coisas. Não necessariamente uma coisa tem que ser só boa ou só ruim. A realidade, pelo contrário, é as duas coisas ao mesmo tempo. E faz parte da maturidade integrar essas coisas. Então, não é nem 100%, nem zero, nem tudo ou nada. E aí? Vamos pro refrão, então? Pro refrão. Bom, o refrão, muito bem cantado por mim, inclusive. Você... Um primor. Um primor. Uma obra-prima. Uma obra-prima está chegando para o psicanálise. Uma obra-prima. É... O arranjo foi todo do Thales, né? É, todo meu. Mas você não tinha que me excluir. Fingir como se isso nunca tivesse acontecido e que não éramos nada. E eu nem sequer preciso do seu amor. Mas você me trata como um estranho e isso é muito difícil. Então, meu, parece assim que ele se importa, mas não se importa ao mesmo tempo. Sabe o que é? O Gótico ia ser amigo dela. Mas por que as pessoas, quando elas terminam, elas não podem continuar? Ela falou isso, ó. Você disse que ainda seriam nos amigos. Por que é que, de repente, ela some? Será que é porque ele ficou enchendo o saco dela? Ou ela não suportou a perda, né? Mas ela... Será que foi ela que terminou? Quem que terminou essa relação, hein? É os dois juntos, ó. Descobrimos que poderíamos não fazer sentido juntos. Foi aquela coisa que morreu. Sabe? Morreu. Estava preocupado em outra coisa. De repente, morreu o relacionamento. Não sabíamos o que era. Ou aquela ideia do X que eu já falei. Já vi no vídeo da Adele lá. Ele estava seguindo aqui no caminho. Ela só estava vindo aqui. Eles se encontraram. Mas depois... Aí passou o X. Cada um foi para o seu caso. Então, mas por que não continuar amigo? Não é por que fingir que é um estranho? Então, geralmente não continua amigo por dois motivos. Quando continua como amigo, beleza. Quando não continua como amigo, é. Porque dói muito. Você teve muita intimidade. E é difícil você conseguir conviver bem com uma pessoa que você teve muita intimidade. Um afeto muito grande. Principalmente quando um dos dois que deu o pé na bunda, né? É. Ou mesmo quando... Principalmente, mas quando morre também assim sozinho, é muito difícil. Sim. E... Ou segunda, porque uma das pessoas ainda gosta da outra. Não tem outros motivos. Então, eu acho que ele ainda gosta dela. Ah, vamos ser amigo, beleza. Não, ele ainda gosta dela. Ou ela gosta dele. Não, ela que está fingindo que... Ele gostaria, talvez, de voltar, não? Ou não? Às vezes, ele quer ser amigo dela e ela está estranha com ele. Fala, porra, velho. Mas por que você está estranha comigo? Meu, mas daí se ela que tivesse interesse nele, ela ia estar fazendo todo o esforço para ser amizade. Eu acho que ele é que... Ou ela está sendo difícil. Eu acho que ele pensa nela a todo momento. Não é só de vez em quando. Eu acho que a gente tem que continuar. Continua lendo aí que a gente vai identificar esse respeito. Não é só de vez em quando. Não é só de vez em quando. Now you're just somebody that I used to know. I used to know. Now you're just somebody that I used to know. Então, ela disse para ele assim... Eu me rebaixei muito por você. Aí ele rebaixou o quê? Não. Não, mas o rebaixar tanto foi fingir que nada aconteceu e que não éramos nada. Não, desculpa. Mandou buscar seus discos e depois... Os amigos buscaram os discos. E depois mudou o seu número de telefone. Ela não quer mais entrar em contato com ele. Ele está em cima. Porque se ela mudou o número de telefone, ele fez o quê? Tentou ligar para ela. Então, está fechando aqui. Na tua charada. Está fechando aqui. Na tua charada. Ela não teve coragem de aparecer lá. Quer dizer, ela não quis aparecer. Mandou o amigo lá buscar o disco. Por quê? Se não ia rolar, ele ia encher o saco. Às vezes estava ruim a viva. Então, ela mudou para a Clara. E aí, é o que ele pensa. Ele fala, pô, não sou eu. É porque estava caindo a ligação. Eu ligava para ela caindo direto a ligação. Nem completava, às vezes, a ligação. Então, ela mudou para eu conseguir ter acesso. Eu estou com a impressão que foi uma coisa meio a dela aqui. Meio someone like you. Aí, ele pega e fala assim, então eu acho que eu não preciso disso também. Entendeu? Você não quer me atender? Eu não vou mudar para a Clara, porque eu gosto da viva. Então, eu acho que eu não preciso disso. Aí, ele repete várias vezes. Agora, você é apenas um alguém que eu costumava conhecer. Apenas um conhecido. Eu acho que ele conseguiu sublimar. Ele conseguiu passar bem por isso até. Quer saber do negócio? Ele está meio que se valorizando. Ou aqui, ele está falando assim, com tristeza. Porque aqui são duas possíveis leituras. Mas ele fala alegrinho. Eu realmente não preciso disso. Mas assim, agora você é alguém, só alguém que eu costumava conhecer. Ou assim, agora você é só alguém que eu costumava conhecer. Só um conhecido. E aí, ele repete isso várias vezes e a gente tem a impressão que fica... Eu acho que é legal. Eu acho que é uma reforça. Repetir várias vezes é uma reforça para você mesmo. Mas para pensar, quando você repete a mesma coisa várias vezes, as coisas não acontecem? Mas você vê, acho que uma das palavras que resume essa música é ambiguidade. Ele sublimou? Ele resolveu? Ele está totalmente resolvido com a situação? Ou ele ainda continua sofrendo depois desse refrão? Eu acho que a Kimbra vai matar a charada. Porque a Kimbra é da Nova Zelândia, essa menina. Ela vai matar a charada. Então, vamos lá. Eu acho que a Kimbra é da Nova Zelândia. Eu acho que a Kimbra é da Nova Zelândia. De vez em quando, penso em todas as vezes que você me ferrou. Me fazia acreditar que era sempre algo que eu tinha feito. Aí... Aqui o negócio está complicando. Porque ela pode ser uma pessoa ruim, ele largar dela e depois ele querer ser amigo dela mesmo assim. Agora é a voz dela. Agora é a opinião. É importante a gente ouvir os dois lados. Porque em Someone Like You, a gente ouviu só o lado dela. E o lado do cara? A gente ficou supondo. Mas aqui a gente tem ela. Hum... Jogava coisa na cara dela. Isso aqui. Você ferra a pessoa. Você prejudica. Você cria uma situação que acaba prejudicando a sua princesa encantada, seu príncipe encantado. E você faz ela acreditar que, na verdade, ela tinha feito. Já sei. Ó, ferrou. Ferrou o ferrão da abelha. O que acontece quando a abelha te dá um ferrão? Ela te prejudica. Mas o que acontece? Ela perde a bundinha e morre. Aí ela fala o quê? Você me matou. Mas quem picou você? A abelha. Bom, enfim. Mas eu não quero viver desse jeito. Analisando cada palavra que você diz. Você disse que poderia esquecer e eu não me surpreenderia com você desligando na cara de alguém que você costumava conhecer. Ou seja, agora é a opinião dela. Agora é a princesa encantada falando assim. Você não é essa pessoinha tão incrível assim. E o problema não tá em mim, não. Você criava coisas. Você tentava me enganar. Você fazia com que eu acreditasse numa mentira. Como se eu fosse a culpada pelas coisas que você fez pra me prejudicar. O que isso lembra? Gas lightning. Gas lightning. E o que é gas? O quê? Gas lightning. É uma empresa de gás. Você ligou lá? Gas lightning que é justamente isso. Essa forma, essa manipulação. Quando uma das pessoas de um relacionamento manipula. O outro vem de um filme, Gaslight, lá de 1900, sei lá quanto. Que é isso. O marido, ele manipula. Ele cria situações bizarras tentando fazer, convencer a esposa de que ela estava louca. Mas sabe que é mais triste? Ele cria e ela começa a acreditar que, na verdade, ela está tendo sensação. Isso acontece muito mais do que a gente imagina. Psicopata. Psicopata. Ou, pelo menos, uns traços de psicopatia, gente. O que é isso? Ela se livrou dele. Aqui. Tá claro. É a opinião dela, a versão dela, a visão dela, o ponto de vista da princesa. E tá claro aqui, gas lightning. Quer dizer, é uma possível leitura, né? Que explica isso. Então, é ele, mais uma vez, mais uma vez, colocando a culpa nela. Continua mesmo depois do término. E aí, ela vem pra falar. Não, você me manipulava. Você me ferrava. Mas fazia acreditar que eu era, eu que tinha me ferrado. Olha que bizarro. Isso não acontece na vida real? Acontece. Então, muito cuidado. Quando você começa a sofrer numa relação patológica, disfuncional, você já tem visto, de começar meio a sentir na relação, dentro da relação, que você tá ficando meio louco. Eu acho que quando você começa a achar na relação que você tá sendo a responsável por tudo que é ruim, entendeu? Liga o alerta. Porque ninguém é tão zoado, assim, na fala da terra, que seja responsável por tudo que é um relacionamento, gente. Não é. É a outra pessoa criando... É uma miragem, sabe? Miragem. Negócio do deserto lá, você tá sempre ter um coqueirinho com água. É uma miragem. Aquilo lá não é verdadeiro, não, gente. Então... Aí você pega essa pessoa, bota aqui no aviãozinho e fala assim, ó... Somebody that I used to... Mas isso é importante, eu acho que ela conseguiu dar uma mensagem, alguém que eu costumava conhecer, é uma mensagem, por isso que ela se mandou. Olha só, agora faz sentido. Ela nem quis mais entrar em contato com o eu lírico. O gote. O gote aqui, o primeiro. Não quis, não. Vou mandar meu amigo pegar as coisas, vou trocar de número e vou sumir. Porque talvez eu tenha me relacionado com um psicopata, uma pessoa que não tem sentimentos, não tem empatia, que só utiliza dos outros, que manipula as outras pessoas, né? Somente pensando no seu prazer. Então, muito cuidado. Eu acho que, no final das contas aqui, a Kimbra, que representa o outro eu lírico aqui, tava muito saudável e depois do sofrimento conseguiu se mandar. Sim. E o gote aqui, o outro eu lírico, continua agora se fazendo de vítima aqui. Óbvio, nada impede que ele sofra. Não dá pra concluir que ele seja um... E eu acho que quando o relacionamento tá meio que tipo um buraco, a gente toma algumas atitudes meio racionais mesmo, né? Às vezes até a gente prejudica a outra pessoa porque a gente fica com raiva dela. Que eu falei, como já perdeu o respeito, aí você tem ódio. Porque você deu tanto de si, né? E aquela outra parte não quer mais você, aí você fica com raiva. Mas é natural. E aí, o que ele fez? Ele fez uma música. Mas eu acho que é só aprendizado, né? Relacionamentos disfuncionais, relacionamentos tóxicos. Ou quando chega no fim. Relacionamentos tóxicos. Quando o negócio já tá chegando no final. Por exemplo, imagina que você tem um prédio. E aí você acabou com a fundação do prédio, o prédio tá caindo. Você vai ficar lá de baixo pra segurar o prédio quando ele caiu? Ou você vai sair de baixo, né? Se você for ficar de baixo, você sabe o que vai acontecer. Então, eu acho que essa é a ideia do relacionamento. Eventualmente, a melhor coisa a fazer quando o prédio tá caindo é sair logo antes que o negócio desabe em você. E eu acho que é o que a Kendra fez aqui, muito bem feito. Porque, né? Gas Lightning. Alguém te manipulando pra colocar que você é o culpado de tudo na relação. Você é o culpado de tudo que aconteceu eu, na verdade o outro criou toda a estratégia pra desabar e faz, porque manipula tão bem e é tão sedutor que te convence de que na verdade você foi o culpado. Não, e sabe o que eu acho? Não é que a pessoa manipula tão bem. Eu acho que ele tá sofrendo de verdade. Não. E quando a pessoa sofre de verdade, ela é convincente. Ok, isso é verdade. Então, eu acho que assim, o que você fala, eu já passei por isso na minha vida uma vez, no meu primeiro relacionamento, que eu era um virjão também, eu chamo o termo virjão, uma pessoa que tá no primeiro relacionamento, não necessariamente é virgem, obviamente. Mas tá no primeiro relacionamento e... sério, e aí acaba... Meu, você nunca... Por exemplo, se você nunca furou uma parede de uma furadeira, se alguém te dá uma furadeira na sua mão, quais são as chances de você fazer a cagada? Quais são as chances de você não conseguir furar essa parede direito? Quais são as chances de você arrombar a parede? É muito grande. Então, eu acho que antes de você arrombar o coração de alguém, eu tenho o coração arrombado. Você vai chocar, né? É assim, o relacionamento é assim, gente. Se você ainda é experiente nisso, ué, não se cobre, aprenda. E sublime. Então, ele fez a música, aprendeu com isso, e eu tenho certeza que no próximo relacionamento vai... A tendência é que você sofra mesmo, ou... Eu acho que é assim. Quando você começa a ver o prédio ruim, você vaza, ou melhor ainda. Eu acho que, dependendo da situação, por exemplo, do meu caso, né? No caso do meu caso, é importante a gente falar das nossas próprias experiências. Eu sou casado. Não é assim. Estou abandonando o prédio, tchau. No caso do casamento, se eles estivessem casados, por exemplo, a primeira coisa a se fazer, estar numa situação de recasamento, o que fez a gente se amar em primeiro lugar? Uma terapia de casal, né? Isso é muito importante. Ou depois, ao mesmo tempo, cada um com a sua própria terapia. Porque se você acha que o seu relacionamento é importante, as conquistas que você teve até hoje são importantes, no caso que não seja um namoro, mas uma coisa mais séria mesmo, de anos, a primeira coisa a se fazer é assim, estudar, conversar e fazer uma terapia de casal, às vezes, né? Porque aqui a gente está falando uma coisa meio assim, vai embora que é melhor. Não necessariamente, né? Pelo amor de Deus, a gente não quer entrar em nenhum testamento de divórcio. Se tiver ocorrendo gaslighting, vaza. Bom, Thales, aparentemente, ele ficou um pouco no lado do Glott. Eu não fiquei no lado de ninguém, não. Pelo amor de Deus, gente. Eu já acho que a Kimbrough fez a melhor coisa. Não, eu não fiquei no lado de ninguém. Acho que a situação, a gente tem que ver. Eu quero saber o que você achou. O que é a Cass? Quando... Estava comendo Cass Lighting aqui na música. Todo mundo sabe. Ou não. Todo mundo sabe que é aqui eu que dou as palavras de maior conhecimento, assim como E.T. Bilu. Então, quando o assunto é amor, não existem juízes. Mas eu quero saber você. O que você achou? Qual é a sua interpretação de alguém que eu costumava conhecer? A gente fez uma... Dissecou aqui um pouquinho a letra. Tentou fazer algumas interpretações. Fizemos a nossa interpretação musical. Fizemos, inclusive, a nossa interpretação musical. E aí, se gostou, né? Diga aí. Se não gostou, diga. Curtiu? Curta. Não curtiu? Deu o joinha pra baixo. Enfim. E se tiver também sugestão pra próxima música, né? Daqui a duas semanas. Ah, é. Essa música foi de sugestão da Marília. Ah, então. Bom, então é isso. A gente vai ficando por aqui. Agora você vai ficar com o nosso vídeo musical na íntegra. Pra você compartilhar com os seus little friends. Ah, se vocês acham que a gente deve colocar esses vídeos também à parte. É verdade. Separado. Separado. Você pode deixar no comentário. Ah, eu não gosto do que vocês falam. Vocês falam muita merda. Eu também acho que a gente fala muita merda. Então a gente pode pegar e fazer o vídeo só musical. E você precisa gostar só do nosso lado artístico, não do nosso lado crítico. Isso é que é... Enfim, outro tipo de arte, arte muito boa. Se você achar, ah, não. Coloca assim numa outra playlist e a gente faz porque não custa nada pra gente. É verdade. Então é isso. Estamos ficando por aqui. Muito obrigado. Uma boa tarde, uma boa noite, uma boa tarde, uma boa madrugada, uma boa qualquer coisa. E até a próxima. Até semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau.